O interno em vista que o feriado do dia 28 mudou, que é hoje, servidores públicos de todo o Brasil comemoram hoje o dia, mas ele foi transferido para sexta-feira, então o sindicato vai promover na sexta-feira, no centro de eventos, a segunda edição do Bingão do Servidor. Então esse evento vai ter uma série de prêmios, alguns serão sorteados pelo número da cartela, e outros prêmios serão através do bingo. São oito prêmios ao todo, eletrodomésticos como geladeira, fogão, forno micro-ondas, TV de 42 polegadas, bicicleta, e o que mais chama atenção é que no final da tarde nós vamos fazer o bingo de um carro zero quilômetro. Então o servidor sindicalizado pode pegar sua cartela gratuitamente, ele pode levar seus familiares no centro de eventos na sexta-feira, e participar desse evento de confraternização da categoria e da família do servidor, e que sabe com um pouco de sorte, inclusive, ganhar um prêmio. Claro que não é possível você dar um prêmio para seis mil pessoas, ou sete mil pessoas que vão lá, mas serão algo em torno de quinze a vinte prêmios que serão sorteados entre os trabalhadores do município de Ponta Grossa. O importante é a confraternização. Ah sim, até porque a gente precisa estar sempre fazendo uma reflexão. Nós temos as lutas que são constantes, mas o sindicato também atua nessa área de confraternização e de recriação, exatamente para reforçar esse laço de amizade que tem que haver entre os companheiros de trabalho.